Não foge o olhar pra mim Já te fiz chorar E também sorrir ainda Vai me ver Não me deixe esquecer Já cansei E também Nesse último verso Eu vou ter que te dizer Tudo tem o seu fim O nosso está aqui Fazer frame é gold O que você está cortando é a música, mano Você vai ficar multado no TS, tio O cara inverteu o lane, tio Caralho, nego atrai hard, mano Nego quer tirar o lampa do jogo, né, mano Tá muito morto Aperta o resinverde É o gajo Não vou ter Não vou ter Olha o Master Pênis Olha o Master Pênis vazando dragão Vem, vem, eu estou tomando muito hit Nossa, vem, vem, vem Desce, desce, tio Eu não tenho nada pra atacar ele Ah, ele veio pra cá Vem, faz o base Faz o base Eu estou aqui por trás Pega ele Vai, vai, vai Pega ele, pega ele Vem, vem, vem Eu estou perto, eu estou perto Eu estou perto, eu estou chegando Ah, meu Deus Não, acho que deu bom Deu bom ou nada Foi... É, foi pra mim Mas deu bom Olha o Master Pênis aqui Desce, desce, vem cá, vem cá O Master Pênis aqui Tá, 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 tá Vem, vem, vem Vem pro duelo Vem pro duelo comigo É, dá pra... É, dá pra... Vai, vai, vai Eu estou sem mana, sem mana, sem mana Peguei, peguei Vai Oh, 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 oh Aquele abraço Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tem dois e um, vem Nossa Vai, vai, vai Com preche um Ah, errei a cultura Já volta, já volta Já volta que deu merda Já volta que deu merda Opa Ah Onde é dor? Aqui ó, a irmã tá aqui ó Quer que da honra a cultura? Nem, 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 nem Só vai, só vai Vou dancar a mini Vai, vai, vai Para que eu vou dar um nha-nha-nha neles É, vai Calma aí, calma aí que eu vou dar um nha-nha neles Agora, agora, pera aí Nha-nha-nha-nha neles Nha-nha-nha-nha No, no, no nodeidée Deu perco de, de shield E eu ainda como chocolate NOSSA É um cãajo Nossa, mas torta... Ó o pênis, ó o pênis, ó o pênis. Ó o pênis, vai tomar uma ult. Sete segundos pra ult. Tá ficando, guardão. Ai, meu Deus! Ai, cara, cara. Ai, cara, cara, cara. Olha o pênis, mano. Não deixa o pênis crescer, velho. Pera aí, agora vou dar um engana ali. Ó. Cerca, cerca aqui, cerca aqui, cerca aqui. Ah, ela foi pro outro lado, velho, mandou bem. Vou pro outro lado. Ó como é que é o micro, que nem o Milon. Que é o mini. Caralho, um que tá... Querendo mesmo aquilo, hein, mano. Que isso, cara? Que isso, tá pistolão, velho. Tá, tô lado. Aqui é o doido. Vou embora, fazei. Deixa eu fazer o arão, gente, só de brincadeira aqui. Tá dormindo bem, nossa. É maluco, dormi no teclado. Nós come, tio. Vá dee, vai dee. MBLO2 Ah, tomou no cu. O lampra é horrível, mano. Tudo culpa do lampra, mano. Reportado o lampra, mano. Vai, vou acertar uma ruptura nela aqui. Vai, relaxa. Vou acertar uma ruptura aqui. Vai, vai, pega, 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 pega! Vai, 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 vai! Vou te passar, gente. Vou te passar, gente. Dá em Nasus mesmo, dane-se. Vou dar emhanhan nele. Ah, não deu tempo. Posso dar emhanhan na Ahri. Deixa eu dar na Ahri, calça P.E.K.K.A. Carpaccio? Eita porra! Ai, meu Deus! Sai! Nossa, gente, tá muito curto. Eu não tenho humano pra ultar. Cada um por si, cada um por si. Cada um por si. Mas tem um lábio que atrai, velho. Essa porra, falou. Deixa eu levantar, mas só que eu jogo um pouco no seu pé. Caita, caita, caita que eu como ele. Mas vai matar o cara aí, velho. Me deixa eu levantar. Vai x1, vou dar o E. Nada, vai. Dá o nada. É o CAMA! Cadê o Dano, Jinx? Onde está o dano, Jinx? Foi. Ninguém viu, hein? Vou dar GG agora. Vou ganhar um dos. Ai meu Deus! Achei hard. Achei!